Pessoal, pro Batalha de PC de hoje, a gente recebeu aqui mais um repeteco aí, né, o setup aqui do Sirval Silva, né, que apareceu aí de novo, e ele falou o seguinte Salve galera do canal, sou o Sirval e acompanho o canal de vocês, seguem os arquivos do meu setup, né, upgrade na realidade que eu tenho quase certeza que é da NASA Então o cara é desumilde total aí, né, e falou parabéns pelo quadro E aí ele falou aqui, como você usa o PC, né, apenas jogos e estudos, e claro, compro e venda as peças constantemente Então ele fica fazendo upgrade aí e fica brincando, né E a gente recebeu aqui também, gente, o setup do Henrique Nishimura Ele falou o seguinte, olá pessoal, tudo bem? Tudo bem Sempre assisti a série Batalha de PCs e finalmente tirei as fotos pra participar também Uso o escritório pra trabalhar e jogar, uso o notebook da firma pra trabalhar e o PC foi montado pra jogar Apex, COD, CSGO, Valorant, Elder Ring e Red Dead Redemption também Cara, os dois setups aqui estão realmente bem legais, né, e cara, com certeza a gente vai ter uma batalha de PC da NASA aqui pela frente Então vamos ver quem vai vencer, né Mas lembrando também aqui que você também pode participar do Batalha de PCs As informações estão aqui embaixo na descrição Só tem que lembrar do que, Igor? Mandar bastante foto, né? Exatamente Inclusive mandar também, né, o PC porque tem muita gente Ah, vai esperar, né, fazer... É verdade Pô, o Serval mandou antes, mandou de novo Exato Vai mandar depois Vai mandar depois Depois desse episódio a gente já tá mandando de novo também Então manda aí as informações, tudo que você precisa estão aqui embaixo na descrição, beleza? E claro, se você é novo ou nova aqui no canal e não sabe sobre o que se trata esse quadro A gente pega aqui dois setups dos inscritos Coloca um contra o outro aqui pra ver qual que é o melhor, né Dando aquelas dicas ali também Aquela criticada de leve E esse quadro ele vai pro ar toda quarta e sábado Que horas troca? Às 18 horas Exatamente Então aproveita aqui Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra não perder nada Porque fora o Batalha de PC tem vídeo todos os dias às 18 horas, beleza? Então agora, bora pro vídeo Então pessoal, começando aqui pelo primeiro item A gente tem o gabinete E cara, aqui os dois lançaram a braba Por quê? O Serval de gabinete aqui Ele usa o Lean Lee O11 Dynamic Evo Que é o último O11 que saiu aí, né Que cara, ele tem ali como ponto forte, né Basicamente A possibilidade de você deixar ele totalmente modular E fazer basicamente o que você quiser, né Com ele Então ele é um absurdo E o Serval, inclusive, ele tá usando aqui O kit de montagem lateral ali pra GPU, né Então assim Ah, você acha que o seu PC é brabo Porque você tem placa de vídeo na vertical? O Serval tem placa de vídeo onde era pra estar o Watercooler Cara, ele colocou ali, olha Do lado da placa mãe E meu, fica muito maneiro isso Fica muito da hora mesmo Dá um visual bem diferente Principalmente que a placa dele é Fipopo Então ocupa praticamente tudo ali É, cara Ficou muito louco isso Ficou da hora pra caramba Esse gabinete é um absurdo E é basicamente o melhor gabinete do mercado Que existe no mundo hoje Assim, o melhor já feito, tá ligado? Ali ele só mete o brabo, hein Já era, cara Não tem discussão Exatamente E aí eu acho que Não vai ficar difícil pro Henrique Sabe por quê? Porque o Henrique também usa o Liam Leon Elevem Dynamic Evo Então assim, cara Os dois, assim, estão Num nível transcendeiro Porque, cara Tá sensacional isso aqui Só que no caso O Henrique, ele não tá usando aqui O kit ali pra montagem da GPU na lateral, né Por enquanto ele tá com O gabinete stock ali, né Mas entre os dois aí No caso Vai ter algum vencedor aqui O Cerval vai merecer um ponto a mais Por estar usando o kit de montagem da lateral Como é que é? Cara Eu acho que vai um pouquinho Da questão de gosto ali, né Da qual posição E no caso do Cerval aqui Tem o lance, né De que a gente tá vendo Que ele tem um kit inteiro Tanto, né Então ele quer realmente Mostrar toda a arte A placa de vídeo na vertical Ele ia mostrar? Ia Mas ia esconder a placa mãe Ia mostrar se ela tivesse montada normal? Não ia mostrar tanto Não ia ser tão interessante Então eu acho que essa é a melhor solução Pra ele que gosta de ficar vendo a arte da Tamp ali, né É, eu acho que é empate Tem que ser, né Porque Tipo assim Esse negócio do erro É que ele é exatamente Você poder escolher Trazer seu estilo, né O que você achar melhor pra você, né Então assim O gabinete que possibilita realmente muita coisa, né Só que a gente sabe um segredo especial Que vai lançar desse gabinete aí, né Sabe? Sabe? A gente sabe Pode falar Pode contar Então É, eu acho que isso não podia contar não Mas eu vou deixar no vídeo Que o pessoal vai ficar no suspense aí Então foi um pontinho pra cada um aqui Agora no próximo item A gente tem aqui o processador De processador, cara O Cerval, ele tem aqui O i9-10900K, né Processador absurdo aqui, né Um 10 barra 20 aí Sensacional E o Henrique tá usando aqui também Um excelente Ryzen 9 5900X ali Que é um 12 barra 24, né Que também é realmente um processador muito absurdo Mas entre os dois aqui Quem é que vai levar a melhor Nessa batalha de gigantes aqui Então Os dois são muito maneiros São dois processadores Fortes pra caramba e tudo mais Mas a minha escolha seria o 5900X Ele tem um pouquinho mais de núcleo E eu acho o 10900K esquentado pra caramba Ele é esquentado pra caramba Pelo consumo e tudo mais Ele acaba devendo bastante nesse ponto E o 5900X é um processador um pouquinho mais equilibrado E tudo mais, né Sim E também tem aquela, por exemplo Tem jogo que o 10900K vai ganhar Tem jogo que o 5900K vai perder Um vai ganhar, outro vai perder Aquela competitividade saudável ali, né Então Não É, então vai o ponto aqui pro Henrique Eu acho justo também Porque, cara Tem um detalhe que o Serval contou aqui mais pra frente Que vocês vão entender isso Sobre o que o Igor falou Do fato dele esquentar muito, né Mas vamos lá Próximo item aqui, então A gente tem a placa de vídeo De placa de vídeo A gente tem aqui a do Serval Que é uma RTX 3080 Ti Adivinha? Tough também, né Com montagem lateral Que ele falou ali Que a gente já mostrou e tudo E ele falou que, assim Ah, e o Sávio achou que eu não faria O upgrade da minha 3060 Ti Então olha aí, ó Ele fez RS, RS Ele trocou com a pidente também, né É, olha só Mas é porque no episódio lá, né Pra vocês entenderem o contexto Pelo que eu me lembro também É porque ele tinha uma fonte forte demais, né Pra placa de vídeo dele Pro setup dele no geral E ele falou que colocou aquela fonte ali Pensando no upgrade Só que assim 99% das vezes Que alguém pega uma fonte forte demais E fala Ah, não É porque eu vou fazer o upgrade depois A pessoa não vai fazer Então no episódio lá Provavelmente eu falei algo assim Mas ele foi lá e fez Só pra calar minha boca aqui Então Parabéns aí Tá feliz agora? Agora O Henrique, né De placa de vídeo Ele tem aqui uma 3080 da MSI ali Modelo Gaming Z Trio Entre os dois aí Quem leva a melhor? 3080 Ti É 3080 Ti Apesar de que eu prefiro O modelo Gaming Z Trio Com certeza Que é o modelo mais top Digamos assim Enquanto que a TUF é um modelo ótimo, né Tudo mais Tem uma construção boa Mas não é um modelo top de linha Sim Inclusive, cara Tem uma curiosidade aí, né Porque é um momento de curiosidade Do Pipoca aí pra vocês Vai lá Cara, a linha TUF da ASUS Ela virou realmente Uma linha TUF pra tudo Não faz tanto tempo assim, né Pra realmente ter tudo Cara, você consegue montar Um setup inteiro Tem periféricos ali Tem placa mãe Tem placa de vídeo Tem... Cara, deve achar tudo, entendeu Tem air cooler Eu sei que tem Parceria Tem memória Tem SSD Cara, tem tudo da TUF Que você possa imaginar Você vai encontrar Só que É uma linha muito boa Mas que é uma linha Que ela é voltada Pra quem quer assim Uma combinação realmente De um custo-benefício Muito interessante Só que essa linha Quando ela começou A gente via ali Com os produtos Sabertooth, né Que eram as placas mãe ali Da ASUS Que eram realmente assim Apaixonantes, cara Tinha a Sabertooth Z77 Que até hoje Se duvidava o sonho com ela Porque é uma placa mãe Muito linda Foi meio que transicionando Aos poucos Pra ser Um produto Um pouco mais custo-benefício Mas que inicialmente Era muito top, né A placa mãe Tinha ali Hitsync de Cerâmica, né E tudo Então, cara Era outro nível A parada E aí depois Transicionou pra isso Mas ainda é uma linha Muito legal E é uma temática Assim, né Do preto e amarelo Um negócio meio camuflado Que muita gente gosta, né Dessa temática É meio militar Assim, então Pra quem curte a estética É maneiro Porque eles conseguiram Deixar uma linha completa, né Até pra componentes Que eles não produzem Eles fizeram parceria Com outras marcas Pra entregar Então, cara Disponibilizaram realmente Muita coisa Mas essa é basicamente Aí a história Da linha Tamp, né Virou Começou com um negócio Topo de linha Virou uma parada Mais custo-benefício Um pouco mais acessível, né Não tanto custo-benefício Eu diria E falando em militar Vocês lembram daquela placa-mãe Que tinha literalmente Um pente ali De rifle, cara A linha da Gigabyte G1 Game Se eu não me engano Saiu a X-58 Aí que tá Eu lembro de uma notícia Que o cara foi levar Essa placa-mãe No aeroporto, né Pra viajar E deu problema, cara Sério? Sério, deu problema É que a gente achar essa notícia Mas não vou garantir Só mais uma curiosidade Agora que você falou isso Eu lembrei que o Ronaldo Uma vez ele foi Deram pra ele um pote Pra botar nitrogênio líquido No caso é tipo um heat sink Pra nitrogênio líquido, né E tinha gravado uma Mac 10, digamos assim E aí foi parar pra Nos negócios militar lá E a receita Barrou É isso Então o Sirval vai levar a melhor aqui? Vai levar a melhor Então tá com a 3080 Ti, né Bem discutível Então 2x2 aqui até o momento Aí no próximo item aqui A gente tem a placa-mãe De placa-mãe aqui O Sirval tem uma Z490 Plus Adivinha qual modelo? A TUF, né E cara, o Henrique aqui De placa-mãe Ele tem uma X570 Asus TUF também Sim Então tá os dois aqui Com o modelo TUF, né Só que claro O Henrique aqui Ele tá na plataforma M4 ali Então ele tem, né Que tá com a X570 Mas vamos lá Entre os dois aqui Qual leva a melhor? Qual placa aí é superior? Ou vocês acham que elas são No mesmo nível ali? Aqui dá pra dizer Que é o mesmo nível, né Porque no caso A gente no batalha anterior Apareceu uma Z690 Só que daí naquele caso Já tinha tecnologias a mais E tudo mais Sim Pensa aí, gente 5.0, né E tudo Mas aqui daí ainda continua Na geração um pouco mais antiga E tudo mais Então acho que é válido Um empate aí, né? Então, inclusive, né Sabe, se o pessoal quiser saber Entender o que significa Essas letras de Z E aí a gente tem um vídeo no canal É verdade Você pode conferir no card aqui em cima Dá uma conferida lá Então aqui foi o ponto Pros dois Foi o empate Basicamente, né E aí no próximo item Então a gente tem memória De memória O CIRVAL aqui Ele tem 32GB, né Quatro módulos de 8GB Aqui, 3200MHz O modelo XPG D41 TUF Edition, né Que é aquilo que eu tava falando A ASUS não faz a memória Mas ela fez ali A parceria com a XPG, né Pra disponibilizar isso Então tem aqui 32GB Um kit bem da hora E 3200MHz E o Henrique aqui, cara De memória Ele tá com dois Módulos de 8GB aqui XPG Spectrex D41 Inclusive, eu tô surpreso Que ele tenha só 16GB de memória Aqui nesse PC, cara E ele não falou pra gente Qual que é a frequência Então, assim Talvez ele tenha Uma frequência muito alta Mas a gente nunca vai saber Pelo menos tem RGB, né É, e aí pelo menos A gente sabe que o CIRVAL Tem mais memória do que ele Então, assim Vamos dar o ponto pro CIRVAL Vai ter que ir o ponto pro CIRVAL, né Porque mesmo que ele tenha A frequência mais baixa De repente Ele teve coragem De mandar a frequência Então vamos lá É, acho que tipo assim 16GB ainda é suficiente Sim, com certeza A gente fez um início de tudo isso, né Mas, cara Pra um PC desse nível Acho que já tinha que É, é É mais a questão do equilíbrio, né Porque assim, cara Não tem jogo que consuma Mais do que 16GB hoje Não Então, você não vai ter problema Se você faz outras tarefas No PC Pode ser um problema, né Mas se você só joga Tranquilo Vai dar assim Tá chegando Tá perto de seu limite Tá Mas ainda é ok, né Mas de qualquer forma O CIRVAL tá com mais memória Aqui e tudo Pelo nível dos PCs aqui Ele merece esse ponto Então 4 a 3 aí agora E aí no próximo item A gente tem a fonte De fonte, o CIRVAL Ele tá aqui com a XPG Core Reactor De 850 watts Aqui, né A 80 Plus Gold Que ele falou Agora faz sentido A potência que estava extra, né E ele falou que colocou Inclusive os cabos Sleeved Nas cores padrões Da linha TUF Pra uma melhor estética, né Então, parabéns aí, né Fez o... Foi a lei, né Pra colocar aí a estética mais legal E tudo E o Henrique aqui De fonte Ele usa também Uma XPG Core Reactor De 850 watts Então aqui vai o empate E detalhe Como o Henrique botou Os cabos Sleeved ali Da linha Li, né O Streamer Exato É bonito Então um pontinho pra cada um Aqui, 5 a 4 agora Aí no próximo item A gente tem a parte aqui De armazenamento De armazenamento aqui O CIRVAL Ele não tem HD, né Ele falou Que tirou aqui Pelo nosso conselho Que era um HD satis Notebook Com 500 GB Que realmente não encaixava Nesse PC Era uma ofensa pra esse PC Ter aquele HD ali É E ele tem aqui Um SSD XPG De 1 TB Que ele usa pra sistema E aplicativos principais E um NVMe Edge Game De 2 TB Aqui pra games, né Tá com um setup Bem legal aqui Tá com 3 TB Aqui, né De SSD Tá bem maneiro aí Claro que não é o setup Do último vídeo Que a gente viu ali Com 20 TB de HD, né Mas, cara Aquilo lá Ele trabalhava com alguma coisa De servidor Era o Kindot.com lá E aí o Henrique aqui, né Ele tem um HD de 10 TB Externo, né Ah, então Ah, sai fora É, um SSD até externo, né Externo E ele tem aqui um SSD de 1 TB Um Intel 760p, né Pô, resolução baixa Brincadeira E ele tem mais um Kingston NV1 aqui De 1 TB também Então ele tá aqui Com 2 TB de SSD Poderia ser um empate Mas esse HD externo aí, cara Ah, pra mim é um empate Empate? É, vai um empate Porque é difícil Você usar esses 10 TB aí E 3 TB de SSD É mais da hora, né Tá bom Então, ó Vocês que estão falando, hein Então, um pontinho pra cada um aqui 6 a 5 agora, né Foi um empate aí Porque tem a questão do equilíbrio, né Mas, por último aqui Então, nos componentes Na parte de refrigeração Cara, o Serval Ele falou aqui, ó Isso aqui a gente vai explicar agora O negócio aqui do 10900k, né O Serval Ele usa aqui um Galahad Da linha ali, né De 360mm Que é um waterfooler absurdo E ele falou que testou O Mugen 5 TUF aqui, né Que, cara Deve ter ficado bem legal aí Na estética Só que ele falou que Inclusive com o Push and Pull Mas o i9 é um forno, né Chega a um TDP de 218 watts Em teste de stress E Thermal Throttling Era constante nessas situações Mesmo reduzindo as voltagens Ficava em 75, 85 graus em jogos E agora não passa dos 60, né Então, assim No caso aqui, pra galera que não sabe O Thermal Throttling aqui É a situação ali De quando o seu processador Ele tá sobreaquecendo, né Ele tá chegando em temperaturas ali Muito altas E aí o seu processador Pra evitar, né Que a temperatura suba ainda mais E tudo Ele corta o próprio desempenho, né Ele reduz um pouco os clocks dele ali Pra que você consiga segurar Naquela temperatura Que ainda é considerada segura Só que com isso Você tá ali objetivamente Perdendo desempenho, tá Só que aqui nesse caso, cara O Mugen 5 Ele é um cooler absurdo, tá Ele não ter aguentado aqui O i9-10900K Não é porque ele não é um cooler bom É porque o 10900K Ele é demasiadamente exagerado Ele é um processador idiota Assim, sabe Ele não... Ele é bruto Ele é feito pra ser bruto Mas ele é muito, muito, muito mais quente Do que deveria, eu acredito E se não me engano A versão TUF do Mugen Ele tem um pouquinho de RPM A menos do que a versão mais nova E a Black Edition Então, não sei se isso ia ajudar muito Mas é só um detalhe aí pra vocês É, tem essa informação também, né Porque isso pode influenciar assim Na usabilidade ali Que vai fazer mais silêncio e tudo Mas talvez comprometa um pouquinho Do desempenho, né Mas de qualquer forma Dá pra ver aqui realmente O quanto o Galahad 360 é bruto, né Porque agora no passo dos 60 No 10900K Cara, esse motor cooler é absurdo, velho Então, tá aqui com um setup bem legal, né De refrigeração Ele colocou aqui também Ele falou que tá com 10 fãs no total E ele falou que todas tinham CFM de 74, né No caso, fluxo de ar E 2.2 de pressão estática aqui Que é a refrigeração que ele julgou O melhor posicionamento aqui, né Então, beleza E aí, o Henrique aqui, né De refrigeração Ele usa o NX-T Kraken Z63 Que no caso é o modelo de 280mm Aqui, né Do watercooler do NX-T Pra quem não sabe O Z53 é 240mm O Z53 é 280mm O Z73 seria o 360mm, tá bom Então, cara Dois watercoolers aqui muito bons O NX-T tem a vantagem aqui De que ele tem a tela ali Que você pode configurar Pra colocar uma animação Que você queira Mostrar a temperatura, né E tudo É realmente muito legal Muito maneiro Mas, no geral, eu acho que os dois Estão muito bem servidos Eu acho que cabe um empate Novamente ali Será? Olha, tem a vantagem Pro NX-T ali Porque tem o fato também De que o Galahad 360mm Eu acho que ele custa Cerca de mil reais Sim Só que o NX-T aqui O Z63 Eu acho que ele custa Mais perto de dois mil Acho que ele fica na faixa De mil setecentos a mil e oitocentos Então, assim Você acha que vai um empate Ou você quer dar vantagem Pra alguém aí? Olha, eu estaria em empate Assim Porque eu acho que Tipo, se quer desempenho bruto Beleza Eu acho que o Galahad Realmente vai ganhar Mas o NX-T Tem o diferencial, né? Tipo, se eu fosse pegar um Pro meu PC, por exemplo Provavelmente pegaria o NZ Pelo diferencial da tela, né? É verdade Inclusive, o Cerval Podia ter pego Pra colocar o logo da Tuff Ali, inclusive, né? Então, nesse ponto Eu acho que vai um empate mesmo Eu ia dar um ponto Pro Galahad Mas eu já perdi, já Então, vamos Um pontinho pra cada um aqui Mas o Cerval ainda tá na frente aqui Olha só 7x6 no momento, né? E agora A gente parte aqui, então Pra parte dos periféricos, né? Vamos ver Como é que vai ficar aqui Quem é que vai ganhar Porque até agora Tá bem acirrado o negócio, né? Começando aqui pelo teclado De teclado O Cerval, ele continua aqui Com o Asus Palavrão Tuff dele aqui, né? Que é um teclado Que usa switch optomecânico Aqui na versão linear, né? Pra fazer menos barulho Que ele falou aqui Então, teclado bem interessante Que, na verdade Eu não experimentei ainda Eu não conheço tanto Mas se tem switch optomecânico ali Em termos de durabilidade Cara, vai ser ali sensacional, né? Ele não vai ter que se preocupar Com o problema de double click Nem nada E o Henrique aqui de teclado Ele usa o NoFi Air 75 Com switch red Que é um teclado low profile Cara, muito gostoso Eu já usei ele Já experimentei ele Cara, é realmente muito legal mesmo Gostei pra caramba, tá? Só que entre os dois aqui Quem vocês acham que leva melhor aí? Inclusive, ele é um teclado sem fio, né? Ele tem a opção ali Do wireless e tudo Então... Tá difícil Cara, são duas pegadas bem distintas Não, mas a gente tá falando de teclado Não é de mouse ainda Ó, em geral Eu vou pegar esse teclado Só que eu vou fazer com ele, né? Eu vou te enfiar o... Enfiar o cacete Mas então, tipo assim Quem querendo um tem aquela pegada gamer Mais agressiva Apoio de pulso LED pra tudo quanto é lá Full size E outro Um negócio minimalista ali No tudo Então, cara Eu acho que... Vai o empate aqui O Igor tá... O Igor tá viciado nos empates Esquece o Igor E o meu ponto vai pra questão técnica De ser optomecânico, né? A gente tá falando de desempenho Eu sei que tem a praticidade Eu sei de tudo Mas... Teclado é um pouco subjetivo Mas tecnicamente O optomecânico é melhor Exato Não tem como fazer um bulto optomecânico Senão... Dura cinco minutos a bateria Ah, vocês não pesaram nisso? Aham! É subjetivo, cara É subjetivo Eu vou dar um empate aqui Não tô nem aí Vai um pontinho pra cada um Vai um pontinho pra cada um Oito a sete agora Aí no próximo item A gente tem o mouse aqui De mouse o serval Ele tem aqui o Asus M3 Tough, né? E o Henrique, né? Ele usa aqui de mouse O Logitech G Pro X Super Live E aqui não me vem com negócio de empate não Porque não vai ter como Mas é subjetivo É Porque o Shaper É porque os dois são uma pegada E aí vem diferente, né? É, é E o G Pro X Super Lite Que ele é um mouse superior, tá gente? Tirando a brincadeira agora O M3 aqui Ele usa o sensor PAW3325 Que é um ótimo sensor ali, né? É um sensor intermediário Que tem um desempenho muito bom Que ele atende ali 99,9% dos usuários Queria trazer um detalhe Eu comprei um mouse desse Que tinha aparecido uma promoção muito boa Daí eles enviaram E eles perderam no caminho Então eu fiquei sem o mouse E só me devolveram o dinheiro E não tem mais promoção dele Então eu fiquei sem o mouse Muito bom Parabéns Chama o Orcival aí, ó Vende aí, mano Olha ele Compre e vende peça aí, ó Fala a tela aí, ó E aí, olha só Oh Acho que eu sei onde foi parar o teu mouse, hein? E aí, cara O G Pro X Super Light Que é um mouse superior, né? Queridinho dos Pro Players aí, né? Principalmente sensacional mesmo, né? Então vai o ponto aqui dessa vez Pro Henrique E aqui ele buscou o empate, né? Tava atrás aí Relâmpago, marquinhos ali o tempo todo E no final Buscou o empate Agora no próximo item A gente tem o mousepad De mousepad, né? O Cerval Ele tem aqui o SteelSeries Que se quei Prism ali De 90 por 30, né? Inclusive eu tinha a versão média Desse mousepad Mousepad realmente bem bacana E o Henrique Ele tem aqui O Logitech G840, né? Que é aquele Mousepad padrão ali do Logitech Que é a versão extender, né? Que tem um tamanho realmente Bem interessante ali Dá pra ver, né? Principalmente na parte aqui Da largura dele Que é bem legal Entre os dois aí Qual vocês preferem? Pessoalmente Se eu fosse escolher pro meu setup Escolheria o G840 pelo tamanho Eu também Mas o SteelSeries Cara O software do SteelSeries É muito bom e tudo mais, né? Tem essa questão do RGB e tal Eu acho que é o mousepad Mais diferenciado Do que o G840 Eu acho que o Prism aqui Leva também, viu? Vou perder de novo Eu acho que vai o ponto Pro Silvão aqui Então inclusive Sobre o mouse aqui, né? O Silvão ele falou assim Não tem a menor coordenação De jogar com o teclado e mouse Portanto pra mim São apenas perfumarias Então ele não tá nem aí, né? Com a qualidade Só colocou de estética mesmo Vende o mouse pro Igor Pronto Pronto Joga no controle Já era E aí agora No próximo item A gente tem aqui o headset E aqui é curioso Porque o Silvão Ele usa aqui O Asus TUF H3 Mas se eu era um headset Era pra ser H7, né? É, faz sentido E o Henrique aqui de headset Ele usa um Sennheiser GSP601, né? E aqui, assim Eu confesso que eu nunca usei o H3 Mas ele realmente não é um headset Muito conhecido também E eu já conheço a qualidade Do GSP601 Eu tenho 99% de certeza Que os dois não estão na mesma categoria Exato O H3 é um fone de entrada ali Já o GSP É um fone mais topzinho, digamos assim Exato Porque partindo aqui Da nomenclatura, né? Eu suponho, assim Que de repente O 7 da Asus aqui Seja o topo de linha O 3 seja o de entrada E o... Eu suponho que deve existir um 5 aí no meio Que seja intermediário Talvez, né? Alguma coisa assim Então O H3 é o que eu suponho Que seja um headset Um pouco mais de entrada E aí aqui O GSP601 A gente sabe que não é Então é um headset Realmente bem da hora Que vai o ponto aqui pro Henrique Então ele buscou empate Mais uma vez Olha só E aí no próximo item A gente tem aqui Pra finalizar na parte dos componentes Monitor De monitor O serval tem aqui O Asus VG32VQ Que é 31.5 1440 Então tem resolução ali Quad HD E 144 Hz Com painel VA Então ele deve ter um desempenho Bem legal aqui pra jogos E tudo Tem um tamanho bacana A resolução não vai ser comprometida Pelo tamanho do monitor Porque é 4 HD Então não é o mesmo Que usar um 32 polegadas Com 1080p Que já fica meio estranho E o Henrique aqui de monitor Ele tem o Acer XV282K Que é um monitor 4K IPS E 144 Hz Caraca De 28 polegadas aparentemente Foi mal o serval Mas Não vai ter pra ti aqui Não tem não 4K 144 Hz Tu tá com o monitor muito bom Mas o Henrique Meteu o louco aqui E cara É Ponto pro Henrique Ele buscou a virada nos componentes Olha só Foi até o final Ele apagou barquinhas mesmo 10 a 9 E eu acho que ele vai levar Na próxima categoria também Que é a minha preferida Que é a da harmonia do setup Porque assim Meu É uma coisa assim Que Ô Sirval Eu vou ter que criticar Eu vou ter que mandar essa Tu já é aqui de casa Cara Tamo junto Mas assim Tu tem um setup muito maneiro Muito forte Muito da hora Mas é um setup Que tu pegou uma mesa E colocou ele em cima Não é um cantinho Tá ligado Não é um setup Exatamente satisfatório Enconchegante Não É um cantinho Que tem uma mesa E um PC em cima Então assim Na harmonia Comparado aqui Ao que o Henrique fez Que pegou uma mesa Que tem ajuste de altura Nossa essa mesa é foda Ele colocou Imagina essa mesa Sim Cara Essa mesa é pra custar Papo de tipo 3.500 a 5.000 reais Fácil Assim Tem o frigobar do lado Quer dizer Tem dois né Porque é embaixo E o gabinete em cima E aí ele pegou ali Pô As caixas de som ali Brancas pra combinar com a mesa Ainda colocou um pedestal ali Longe da mesa Pegou Deixou tudo combinando Tudo muito organizado ali né Colocou o PS5 ali no cantinho Sem chamar muita atenção E ele tá perfeito ali também Microfone ali no cantinho também Sem poluir a cena né Ficou realmente bem da hora Colocou o stand de monitor ali também Embora ele use o monitor Não suporte aparentemente né Então colocou ali só de enfeite De repente pra ganhar um pouquinho Mais de espaço ali embaixo Então cara Tá muito bonito Tá muito clean o setup dele E assim Eu sei que já apareceu o setup aqui Talvez mais bonito Mas eu acho que o do Henrique É o meu preferido até agora Na parte da harmonia Eu concordo também Cara ele parece Muito aquele lugar que você chega Você senta e você Cara É Talvez ele não seja o mais bonito Mas eu acho que é o mais aconchegante Aquele lugar que tu chega Tipo assim Tu vai tá meio que focado É O PC Nada vai te atrapalhar Exato Já teve outros mais bonitos Mas Parece um pouquinho mais poluído Assim Vai ter uma coisa mais chamando atenção É que puxa um pouco O nosso estilo também E cara Assim Eu também Sirval Vou criticar de novo Mas isso é uma coisa que ele gosta Subjetivo Então Mas cara Esse padrão de cor que ele coloca no PC dele Eu não consigo tancar É É pior que É um abacate Não É um abacate Sabe Bota laranja É Laranja Laranja Cara Laranja fica muito maneiro Cor quente Ia dar outra cara pro teu setup E ia combinar mais com o rolê do TUF ali Então cara Olha ó Por que que tu não mudou a cor do teu papel de parede Pra deixar o abacate também Deixa o laranja Coloca o laranja Pra combinar E eu achei engraçado Que ele mandou a foto lá com o teclado com proteção né O plástico lá Da caixa né Literalmente Só as teclas de navegação ali É Só as satinhas de fora né Pelo menos ele botou o tablet lá É Ele botou o tablet né Que a gente não comentou ali Mas ele pegou o tablet Aquele lá de 2012 O tablet de 2012 né E tal Pra monitorar informações ali Assim Ele deixou do jeito dele E ele tá feliz né Não Se estiver feliz cara Tranquilo né Só que a gente acha que poderia melhorar Porque realmente é um setup muito louco É um setup muito forte Muito da hora Que merece ter um tentinho mais especial Assim né Mas de qualquer forma aqui O ponto então vai pro Henrique Na parte da harmonia Porque não tem pra ninguém aqui tá E agora ele passou agora E abriu uma vantagem de dois pontos aí Olha só 11 a 9 agora E vamos ver agora Vamos ver o equilíbrio do setup agora né Pra ver qual tá mais coerente Tanto nos hardware Quanto nos periféricos aqui E vale dois pontos tá E peso 2 É a categoria mais importante E aí Entre os dois aí Quem é que leva melhor Na parte do hardware Os dois estão perfeitos Eu acho que ainda No caso do Henrique O Henrique talvez Faltou só a memória Pra completar o PC realmente Eu também acho Poderia ser mesmo Mas fora isso Cara O hardware tá perfeito Eu acho que o contraste Que você vê Em um e outro É a questão dos periféricos Sim Eu acho que de hardware Os dois estão muito próximos Assim Mas é que nem o Turaco falando Nos periféricos Só que a gente tem Também que o Serval Não usa Só usa o controle ali É mais pra enfeite Que nem ele falou Sim Pegado em mouse né E daí no caso O Henrique leva vantagem Nesse ponto né É realmente Tem um headset melhor Tem um monitor melhor Sim No teclado Tem um mouse melhor Então assim No teclado Fica mais subjetivo ali e tal Então assim Cara Tem que ser um ponto pro Henrique Vai pro Henrique o ponto Vai pro Henrique o ponto É Então agora o Relâmpago Marquinhos Vai abrir uma vantagem maior Vai levar dois pontos pra casa aqui E ficou então No 13 a 9 Mas cara Eu achei que o Serval Ia levar Eu também Ele foi do início ao fim Na vantagem ali Então é isso cara Parabéns aí pro Henrique Tá com um setup Muita maneira De dar inveja em qualquer um Eu tenho certeza Tá um setup realmente Sensacional Que pô Deve ter sido difícil Chegar nesse nível aí né Ou Chegar num lugar Que permita bancar Esse nível aqui Então assim Tá de parabéns Porque com certeza Mereceu todo o esforço aí né E o Serval também Tá de parabéns Porque cara Foi atrás ali De fazer um upgrade Em pouquíssimo tempo E deixou o setup Muito mais da hora Do que tava né Muito mais forte Mais uma vez Porque ele mandou Novamente o PC pra nós Mandou antes De fazer o upgrade Faça isso você também É E já deve ter mandado De novo no e-mail Enquanto a gente tá gravando Esse vídeo né Então é isso aí Mas cara Parabéns aí pro Henrique Mas cara Sendo de PC da NASA Aí pros dois Porque os dois PCs Estão muito fortes Eu tenho certeza Que qualquer um Que tá assistindo Esse vídeo aqui Gostaria de ter um PC desses Estão realmente de parabéns E obrigado também A todo mundo aí Que assistiu esse vídeo Porque a gente gosta muito De trazer esse conteúdo Aqui pra vocês E vale lembrar Como sempre né Que se você é novo Ou nova aqui no canal E quiser continuar recebendo Mais conteúdo como esse Clica na saboninha Que tá mais ou menos Aqui na cara do Igor E aproveita que você já tá aqui Assistindo esse outro vídeo Que tá aqui na cara do Troc Porque eu prometo Que ele tá bem interessante Beleza Então agora Vamos ficando por aqui E a gente espera te ver No próximo vídeo Até mais Eu só não vi um Jaioba